Oi gente, eu tô aqui no Blue Tree Tower Rio Puti Vim conversar com uma pessoa que a gente adora Sabe de quem eu tô falando? Avne e Vini! Ele vai receber a gente dentro da suíte dele Quero saber tudo Pra vocês meninas que são fãs Já já vamos entrar na intimidade de Avne e Vini O grande sucesso do Brasil Acompanha, vem comigo! Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Ele é o 501 aqui no Rio Puti Vamos ver como será ele, assim, antes do show, não é? A mala dele Vamos, vem comigo Oi Avne e Vini! É muito bom ter você aqui pra me contar um pouco dessa turbilhão de emoções que tem acontecido na minha vida Vamos entrando aqui que eu já tô me achando a dona da suíte O hotel não é meu, mas a suíte hoje é minha, fica à vontade 501 é o quarto do Avne, a gente pode sentar aqui? Pode, fica à vontade, tá meio bagunçadinho aqui mais tarde Uau, que suíte, hein? Produção que escolhe tudo pra você? É, aqui a produção sempre tem me acolhido bem aqui O pessoal da Calô, que sempre tá com a gente aqui Eles sempre acessoram bem essa parte de chegada, estadia, tudo Interessinho, já me sinto em casa, Interessinho, né? Você consegue dormir? Muito pouco Muito pouco Eu tenho um problema de insônia Ah, é? É, eu tenho um problema de insônia Então quando tá todo mundo indo dormir, eu tô acordando Então você tem horário invertido Tudo trocado, tudo trocado mesmo Mas dizem que não tem muito essa regra de horário, é coisa de artista mesmo É porque os shows acontecem na madrugada Então quando tá todo mundo indo dormir, eu tô acordando pra fazer show Geralmente meus shows são 3 horas da manhã, 4 horas, 2 horas da manhã Então quando tá todo mundo acordando, eu tô indo dormir no outro dia Hoje a agenda tá muito cheia, né? Tá, graças a Deus Você tem passado a semana toda viajando ou você consegue ficar em casa também? Muito difícil, eu acho que eu fico em casa um dia na semana Sério? No máximo dois dias, no máximo do máximo mesmo Porque quando a gente não tem show, tá ocorrendo outras atividades Tipo, eu não tenho show hoje, mas eu estou aqui em Teresina hoje Amanhã também eu não tenho show, mas eu tenho outro pocket show amanhã em Parnaíba E depois de amanhã eu tenho Sobral, que é minha cidade Tem uma quinta de folga, sexta eu já tenho show, sábado eu tenho show, domingo eu tenho show Hoje você tá um pouquinho mais perto de Sobral Isso Não tá tão longe assim É, eu vejo, eu acompanho ele no Snap E assim, eu tô meio leiga no Snap, graças a Deus Somos dois, tá aprendendo também Estamos aprendendo, né? Mas é muito bacana porque você fica mais perto do público E eu vejo que você mostra também um pouquinho ali da tua correria Você é muito apegado com a sua mãe? Muito Nossa, minha mãe é... Ai, não tenho nem palavras pra ela descrever Minha mãe é a minha base de tudo Então você sempre vai lá pra ver? Sempre, sempre Inclusive no Carnaval, até fiz alguns snaps com ela No Carnaval a gente teve 18 shows Eu levei ela os 18 shows Porque realmente a gente faz muitos shows por dia E eu já tenho uma assessoria muito bacana dentro da banda Tem menino da roupa, tem não sei o que na alimentação Mas a mãe é mãe, né? Então eu levei ela e ela sempre tá ali É a minha mãe que é o meu chão Hoje são duas pessoas que realmente são importantíssimas na minha carreira Que eu não posso deixar de falar É minha mãe e meu empresário, Armando Carneiro Que é meu empresário Porque o meu primeiro empresário foi ele Então são duas pessoas que realmente tomam conta da minha vida E hoje você tá numa nova fase Isso É, hoje você tá na 3 Isso A 3, gente É a grande empresa do showbiz do Nordeste Um das maiores do Brasil Ela que cuida da banda Que foi quem explodiu o forró no Brasil todo Que é o Aviões do Forró Isso é verdade E aí vocês estão juntos hoje na mesma empresa Cara, um sonho Mais do que isso Você tá com essa música nova Verdade Me conta, como foi esse encontro? Você e Solange Eu acho que falando da 3 Eu acho que o sonho de qualquer artista hoje no Nordeste É fazer parte da 3 Foi uma empresa que me abastou de verdade E me deu logo esse presente Que foi a participação do clipe Tô limpando você da minha vida Com Solange Almeida Foi um presente Solange é uma pessoa que eu conheço há muito tempo Como eu falei, eu tenho um amor imenso por Solange Almeida É uma pessoa que sempre me apoiou desde o começo E é interessante, eu tava me contando isso Que vocês já tinham essa história Isso é Muito bacana É por isso aquela química toda, gente Eu fico inventando que a Avni tá com nada a ver Hoje é o amanhã especial Hoje eu estou aqui com ele Essa coisa linda de mim Sol Avne Vini Uma nova história vai ser escrita em Avni A partir de agora Que a gente vai E a gente vai gravar uma música Minha gente A música é Minha Cara e a Cara do Almeida Ó, vocês vão amar Como é o nome da música? Limpando Você da Minha Vida Limpando Você da Minha Vida Se ligue Vou limpar Você da Minha Vida Adoro Ah, a Solange é sem palavras Ela chegou lá Não sabia que ia se sujar no clipe Quem não sabe, a Solange se suja inteira Ela fica suja A gente vai até lançar os bastidores Que não foram lançados os bastidores A gente tem essa parte Ah, então depois me conta Muito bacana A Solange, você vai se sujar, viu? Ela não acredita Mas foi Não reclamou de nada Achou graça a tarde inteira Legal E deu um brilho especial ao clipe A Solange hoje Pra mim é uma das maiores artistas Femininas do Brasil Ela é completa Ela tem uma voz E mais o que? Você acha que ela tem uma história Que muitas mulheres Muita gente se identifica Porque é uma história de superação Isso, é verdade Isso que é bacana Agora, Avni A gente veio pra cá A gente tá conversando Quero já saber mais Do novo clipe Mas assim Você sabe que você tem muito fã clube aqui, né? Ah, tem sim Eu amo demais São meus amores E aí eu tô com uma função aqui também Que foram as fãs que me deram, tá? Uhum Que é saber um pouquinho mais A sua intimidade Uhum Eu acho que a gente vai poder mostrar alguma coisa Vamos Eu tô vendo já aqui Que tem uma mala Uma mochila Eu tô vendo sapas Eu posso curiar? Pode Tá tudo sujo aí Mas pode ficar à vontade Não, vamos levantar Primeiro, vamos aqui nessa sacada Que tá tendo um pôr do sol maravilhoso Já tô vendo aqui Terezina quase tudo Você curte Terezina? Adoro, Terezina Eu tenho um amor imenso por Terezina Acho que já tá estampado na minha cara Toda vez que eu venho aqui em Terezina Aqui tá um calor maravilhoso Com o de sempre Mas você tá aqui com esse visual também Eu amo Terezina Foi o primeiro estado que me recebeu de braços abertos Depois do Ceará Claro que é meu estado Foi Terezina E tem uma história bacana em Terezina Porque foi uma história de realmente superação Meus primeiros shows em Terezina Não foram bons em Terezina Isso há... Ah, é? Quatro anos atrás Meus primeiros shows em Terezina Não foram bacanas Eu fiz show aqui em Terezina pra 11 pessoas já Já, já fiz 11 pra 11 pessoas Eu chegava aqui Eu vinha de van Do Ceará Saia do Ceará Seis horas da noite Chegava aqui dez Tocava dez e meia Entrava na van meia noite Chegava em casa no outro dia Cinco horas da manhã A minha janta aqui A gente se juntava Eu comprava um sanduíche Então a gente comprava um sanduíche Cada um comia um sanduíche E a gente fazia E de repente E eu tinha um problema Porque por que que não dá certo? Por que que não dá certo? E sempre que eu fazia show No Maranhão Eu passava por Terezina Não dava um negócio ruim Meu irmão, que porra Que cida Meu irmão, que porra Essa cidade não me traz lembrança boa Um dia Um dia Eu vou fazer História em Terezina Por isso naquele show Que a gente fez um estaleiro Que a gente botou Quatro mil pessoas dentro do estaleiro Só a gente Cara, foi emocionante pra mim Porque eu vi um filme Na minha cabeça Meu irmão, toquei pra 11 pessoas Aqui há três anos atrás E hoje tem quatro mil pessoas Gritando, cantando E chorando Junto comigo Essa história de Terezina Eu levo pra minha vida Não foi um episódio Foi uma coisa que eu levo pra minha vida Porque sempre que eu tenho um desafio Eu me lembro daqui Legal Porque eu sempre Eu sou um cara bem criquil com as coisas Quando eu mesmo Eu vou chegar no encontro A primeira vez que eu entrei na três Cheguei lá Minha irmã Ainda vou ser um artista daqui Ainda vou ser Você Você é focado? E deu certo Demais Quando mexe com o meu trabalho Eu vou pra cima Valendo Tá vendo aí? Também nada acontece por acaso O Avni também tem uma história De superação E olha Eu sei aqui também Que tem um trabalho bacana Com a Calor Produções Com certeza Que consegue hoje também Ter essa notoriedade No mercado do Nordeste E hoje Terezina Ser referência Dessa cidade De shows E de grandes artistas Verdade Foi uma virada também Na minha carreira A parceria com a Calor E com a Meu Norte Também foi uma Uma chave virada Na minha carreira Porque Quando a gente fez Essa parceria com a Calor Deu mais um profissionalismo A gente tem acesso hoje A TV A rádio Que é muito importante pra mim Quando eu lanço um clipe Já passa na TV Quando eu lanço uma música Já passa na Rádio Meio Norte Mostra tudo Então é uma coisa bacana Porque Um artista sozinho Não soma Tem que ter parcerias Tem que ter Coisas boas Pessoas que acreditam No meu trabalho A Calor acreditou No meu trabalho Agradeceu o Rios Eu me lembro Como se fosse hoje Quando eu soube O Ítalo John Eu fiz no programa dele E a Avni Tem que fazer pra Calor Tem que E deu certo Então Foi pessoas que acreditaram No meu trabalho E eu sou Muito agradecido com isso E todos nós Adoramos Todos os shows Ainda quando era A Cha Pop Agora é a Avni e Vini Com essa nova fase da carreira Sempre a gente vai E vai pra curtir Porque a gente gosta mesmo E a gente que é artista Nota isso Quando a gente entra no camarim Que a gente vê o camarim Bonitinho e tal Que a gente vê Eu já conheço o pessoal da Calor Então meu irmão É muito bom Aqui foi a Calor Eu até pergunto Marrom aqui foi a Calor Foi cara O tratamento é diferente Aqui tá um calor bacana Vamos entrar de volta? Vamos A parte da mala É a parte da mala Gente Já tinha até esquecido Não Mas eu não esqueci não Eu não esqueci Nem elas vão me deixar esquecer Pensei de te avisar O mundo gira Palmas pra volta Que o mundo dá Palmas pra volta Que o mundo dá Ah Ah